Música No tempo em que não existia fotografia, os artistas registravam tudo o que era importante. Música Alguns artistas escolhiam retratar a beleza, a natureza, aquilo que encantava o olhar. Mas o tempo foi passando, o mundo se desenvolvendo, a indústria crescendo e a natureza... Bom, a natureza, pelo menos nas grandes cidades, ficou emparedada entre muito cimento, ferro e vidro. E os artistas, como a arte retratou essa transformação? Muito recentemente os artistas se interessaram pelo meio ambiente, pela reciclagem, pela arte mais integrada com o todo, com o planeta. Então existe uma inserção do artista como homem no universo, que cada vez está ficando mais clara e está exigindo mais do artista, do cidadão comum, não só mais criatividade para aprender a viver, com meio a tanta escassez de recursos naturais, mas também buscando ele alternativas de pertencimento, de fazer parte de alguma coisa. Música Estas esculturas são pedaços de árvores, foram tiradas de queimadas, de lugares que o homem deixou a natureza devastada. São consideradas obras de arte. Mas por quê? O que estas esculturas estão tentando nos dizer? Além de ser um alerta, elas estão dizendo para nós, observe o que está acontecendo com o nosso planeta. Essa produção do Franz é uma obra única, representa o sentimento e o pensamento do artista. A obra de arte, ela passa pela fruição do público, ela tem uma crítica especializada, né? Que a considera e que a coloca em situação de obra de arte. O artista que criou estas obras é Franz Kragberg. Ele nasceu na Polônia. Veio para o Brasil depois de perder toda a família durante a Segunda Guerra Mundial. Chegando aqui, encontrou outro tipo de guerra. Quando ele começa a adentrar as matas paranaenses, ele se depara com as atrocidades, com as queimadas, com coisas assim, chocantes. Todo material que ele trabalha em suas obras vem da natureza. Mas são materiais que ele não retira da natureza, destruindo a natureza. Ele utiliza os materiais que ele recolhe da destruição que o ser humano causou. Para transformar em obras que são uma denúncia, eles dão um grito de alerta ao ser humano. Nós vamos agora para outro lugar onde a arte e a natureza estão juntas. Este lugar fica na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Olá, o que vai? Tudo bem? Tudo bom? Até aqui não? Vamos lá. Estevam Conceição é jardineiro. Quando ele veio morar aqui em Paraisópolis, queria plantar um jardim. Queria deixar o ambiente mais fresco e bonito. Foi dessa ideia que começou a surgir a casa mais famosa do bairro. Uma escultura em forma de casa. Esse trabalho que eu fiz tudo aqui foi através de criar a planta que eu queria criar a planta. Então foi por isso que saiu essa loucura. Porque tudo isso aqui tinha planta antes. Tudo isso já tinha aqui. Aí eu depois eu eliminei todas essas plantas, levei lá para cima. Então foi tudo ao mesmo tempo inspirado pela natureza, querer criar plantas e tal. E fui fazendo esse trabalho todo. Aí fui colocando todas essas pelas, né? E soube de colocar os pratos. Por que deu essa ideia de você colocar todos esses pratos? Porque tinha esse prato aqui que eu gostava muito. Aí quebrou, eu coloquei esse prato aí. Daí pra cá não parei mais de colocar prato, né? Poxa, tinha ideia de colocar essas xícaras também, borcaras e tal, né? O pessoal fala assim, né? Porque achei que eu me lembro há 30, 40 anos atrás, que eu tenho 50 e poucos anos, eu me criei na Bahia e tal. Quase que a gente não tinha nem xícaras para tomar café, né? Então minha mãe comprava aquela xícara contada aí, quebrava. Ah, mas eu ia ficar sem xícaras para tomar café. Aí tudo tem uma lembrança, né? Ele é um super artista, intuitivo, digamos, outros termos aí de crítico chamam de arte ingênua ou arte naif, mas eu acho que é bem elaborado, né? Ele tem algumas intenções muito claras de reposicionamento do espaço dele, né? De trazer a essência dele para o espaço e oferecer aquilo para a comunidade. E transforma de uma maneira impressionante a casa dele e o bairro, né? Virou uma referência nessa idade. Antes eu fui muito criticado, então, agora eu posso me sentir orgulho que o pessoal começou a dar valor, o pessoal do bairro. Quer dizer, não é todo mundo, né? Você fazer uma obra de arte não é para todo mundo gostar, porque não é todo mundo que gosta de uma obra de arte. Porque, vamos supor, no museu, ah, foi no museu visitar peça dos anos, cem anos atrás, tem muita gente que fala, ah, não gosto desse lixo velho e tal. Então, para muita gente que não considera o que é uma arte, vê que chega aqui e fala que tudo é lixo, né? Então, às vezes, sem fazer uma obra de arte não é para todo mundo. O homem modificou a natureza ao longo do tempo e a arte conseguiu retratar todo esse movimento. Antigamente, a natureza inspirava os artistas pela beleza. Hoje, a arte também é uma forma de denunciar o que a humanidade tem feito com o meio ambiente. com a nossa própria casa. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.